É um jogo para afirmação, ou seja, buscaram uma sequência de vitórias já contra o Oeste? Sim, sabemos da dificuldade, mas é um jogo que a gente, se a gente pretende chegar lá no grupo do G4, é um jogo que a gente tem que vencer, somente jogando fora de casa para aproximar mais do G4. Eduardo, dentro desse proposta de jogo do Oeste, uma proposta diferenciada, aqui o Ceará venceu por 1x0, um jogo complicado, pegado. O que vocês estão esperando desse jogo agora? O jogo vai ser em Barueri? O gol foi aqui dentro de casa, somente aqui os caras tiveram uma chance de pênalti, o Elfson defendeu, então acho que é um jogo complicado, um estilo diferente de jogo, estilo onde os caras querem ficar bastante com a bola, então a gente sabe da dificuldade, mas aproveitar a chance que tem para poder fazer os gols e sair com os três pontos. Você acha que, apesar de ser positivo para eles, também é muito positivo para o Ceará esse gramado? Sim, acho que nós também gostamos de ficar com a bola no pé, então acho que, principalmente no gramado bom, a gente tem bastante gente leve na frente que pode, com uma roubada de bola, pode fazer o gol. O que muda com a entrada do Ciel na vaga do Felipe? Ainda não está decidido, acho que dependente de quem vai jogar, de quem vai atuar, acho que tem que estar preparado para poder jogar bem e ajudar o Ceará no seu objetivo. Na verdade é o Ciel ou o Ricardinho, o próprio Sérgio que disse para nós aqui, né? Aí a gente pergunta, é muito diferente se for um ou se for outro, ou essa alteração acontecer na partida que o próprio Sérgio disse que pode começar com um e terminar com o outro? Dependente, acho que, de quem for entrar, acho que o Ricardinho fica mais com a bola no pé, não tem a velocidade do Ciel, então acho que, dependente de quem for entrar, do que o professor optar na formação dele, acho que os dois estão preparados para suprir a ausência do Felipe. Deu para a gente perceber nos Jogos do Oeste que, às vezes, os adversários ficam meio irritados com aquele toque-toque. Às vezes é um toque-toque até improdutivo, a bola volta, vai, mas eles mantêm a posse da bola durante muitos minutos. Isso, às vezes, irrita o adversário. É meio irritante mesmo essa forma de jogar deles? É, mas tem que ter paciência, é o estilo de jogo, é o jeito que o professor Fernando Diniz gosta de jogar, gosta de atuar. Então, eu já conheço lá o estilo de jogo pelo Campeonato Paulista, ter jogado contra eles lá. Então, é ter paciência, acho que a chance a gente vai ter, então a gente tem que estar preparado para o momento de, quando aparecer, concluir em gol. Quando o Sérgio Suárez jogou pelo Sobernardo, você estava lá contra o Oeste, vocês venceram o jogo? Foi 3x3, foi um jogo emocionante, acho que acabou a luz até duas vezes no estádio 1º de maio, Então, foi um jogo antes que... E o estilo do Oeste, o Oeste não joga nem para empatar, é vencer ou perder. Então, a gente tem que saber a dificuldade que vai ter lá, que a gente vai ter bastante chance e concluir em gol, que a gente sai com os 3 pontos. O Charles não vai ter condições físicas de viajar. O que muda ali no sistema defensivo sem o Charles? Sabemos da qualidade, o Charles fez um excelente jogo agora, então, quem for entrar, o Douglas ou o Valdo, está bem preparado, acho que a gente está bem servido de zagueiro, então, quem for entrar, dá o seu máximo para a gente conseguir os nossos objetivos. Depois de ter voltado a vencer, finalmente, a equipe vai para esse jogo com que espírito? De confiança, de um momento mais tranquilo, acho que uma vitória dentro de casa, que a gente está precisando de 11 jogos sem vencer, acho que traz um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade para você trabalhar num jogo importantíssimo, porque a gente tem dois adversários fora de casa, então, a gente vem com o propósito de conquistar pontos, para a gente trazer a decisão para dentro de casa. O jogo é fora, mas se a gente olhar para a tabela, dá a impressão que o empate não é um bom resultado. Vocês também com esse sentimento? Sim, a gente está a 5 pontos dos caras do G4, então, a gente, o objetivo para ir lá e viajar e buscar os 3 pontos. Independente se vai jogar fora ou dentro de casa, o objetivo do Ceará é subir, então, dependendo de onde vai jogar, tem que buscar as vitórias, que a gente já está a 5 pontos do G4. Eduardo, em relação ao que você falou, voltou a confiança, voltou aquela do jogador se arriscar um pouco mais, até num drible, na hora de um cruzamento, porque quando volta a confiança, dá essa condição a vocês. Realmente, vocês estão sentindo isso, que voltou aquela confiança no primeiro turno? Sim, acho que é o momento, é o momento que faltam 9 decisões, acho que a gente voltou no momento certo, a gente sabia que a gente estava jogando bem, mas o resultado não estava vindo. Então, o resultado vindo, traz um pouco mais de confiança, um pouco mais de tranquilidade para você trabalhar, e agora é um jogo decisivo, acho que a gente tem que somar os 3 pontos para trazer mais tranquilidade ainda. Até pelo lugar onde o Ceará vai jogar, certamente vai ter mais torcida que o Oeste. Como é que você vê essa situação? É um apoio a mais? Muita gente daqui vai assistir o jogo, tem muita gente em São Paulo também que torce pelo Ceará. Como que sinaliza a situação de Ceará ter uma maior torcida que até o próprio time da casa? É bom, a gente sabemos que, dependendo de onde a gente for jogar, a torcida vai, então isso é bom para a gente. Sabemos também que não vai ser aquele jogador que gosta de jogar contra o campo, está lotado. Vai ser aquele jogante que tem pouco torcedor, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente sabemos que não pode entrar desligado no jogo, que é uma decisão para a gente, então a gente tem que ter um número maior de concentração para a gente poder buscar os 3 pontos.